o que estamos aqui para continuar The sims 4 juntos a galera vamos continuar conhecendo a expansão nossa peraí ó vocês estão vendo que tem aqui no fundo um tipo de caverna será que tem mesmo lote secreto juntos a galera se eu descobrir vocês vão ver aqui no canal da silva da silva da silva agora lulugamer 2 então vamos continuar com a bebs hoje eu quero entrar no grupo e hoje o vídeo vai ser de 15 ou até 20 minutos os vídeos de sims 4 são um pouco mais longos vamos tentar fazer de 15 minutos porque o meu de sims o meu computador um pouco cheio então ele está pensando em alguns problemas então vamos começar só de 15 minutos depois quando eu ajeitar tudinho a gente vai poder fazer de 20 paramos aqui né a gente estava brincando com a lhama vamos limpar o jogo ela está muito tensa tadinha mas não pode ir assim né gente vamos voltar para casa na verdade toda vez que eu entrar no mapa toda vez que eu entrar no mapa ele dava de 154 para funcionar por causa que o jogo estava com algum bug no meu eu estou com a versão de 32 bits então vamos lá vamos lá em casa vamos lá para cima ela não pode ir assim tensa vamos colocar aqui uma bucha breve para ela se sentir animada vocês podem dar sugestões de como a bebs poderia se vestir e a casa da bebs também ó vocês podem dizer né quiserem mandar lotes no da galeria para eu baixar para ela viver também pode deixe nos comentários venham participar do detonado quer dizer do detonado não da nossa historinha com a bebs a bebs né a história dela é que ela quer né encontrar alguém deixa eu ver tem aqui uma simologia ela é desacetada materialista evasiva e atraente a história dela é que ela quer exatamente o que ela fez não sei o que ela fez não sei o que ela fez aí ela quer encontrar o amor perfeito você vê isso nos trailers antigos do sims 4 base ela é uma das sims do começo do jogo mesmo eu acho para mim assim mais atraente que eu já vi até hoje então vamos entrar para um clube que agora já está mais do que na hora casa da festa casa das máquinas cavaleiro da sebe gnomos de jardim liga dos aventureiros mestre do giro modelos nata da elite os curtidores e os renegados e a vanguarda eu quero os modelos que acho que a bebs é linda a técnica trapa ser uma bela de uma patricinha ó banho do riacho que é que a gente vai um palá só uma patricinha a gente tem uma casa patricinha né então vocês tem que me ajudar né não entendo muito nesse universo de patricinhas mas eu tenho certeza que vocês meus inscritos e inscritas podem conhecer então comentário minha gente vão dando sugestões que é pra gente mudar a casa eu tô aqui eu tô aqui deixa eu tirar isso aqui da frente novamente ó a presença amigável tô aqui pra tentar uma oportunidade ela é a rainha do grupo a líder eu quero mostrar tá vendo aqui tem uma coroa isso quer dizer que ela é a rainha a dona do grupo a líder quer dizer vamos ver se ela bate os cadeiros comigo é ela bateu os cadeiros comigo ela quer beijar alguém eu já tô a mira de alguém desde o vocês acham que eu deveria criar alguém pra ser o marido da babs ou que eu poderia encontrar alguém aqui quem é? é a catrina caliente a piada sobre vampiros eu também recebi de presente do meu namorado a expansão decente 3 ilha paradisíaca ai eu não esquecendo a gente vai continuar com as histórias do naufro quando terminar a gente começa outra história a gente tem que virar amiga dela a gente vai pra gente entrar no grupo a gente só pode pedir ó é isso aqui ó as amizades mudaram se vocês perceberam eu não sei o que significa fazer essa hortação ó pra esse caso olha pra alguém acho que a gente já tá quase lá olha pra boca gente ela tá muito louca ai minha filha volta aqui ela tá meio louca acho que ela precisa de uma ducha olha a gente me dá roupas ai não sei que é um negócio de luz onde vocês estão indo meus amores olha eles tem um lugar secreto aqui gente um lugar só deles olha que massa vamo 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 mas eu posso entrar? deixa eu tentar Vinícius meu amor devo gravar vocês me ignoraram ei gente volta aqui meu Deus eles me deixaram aqui fora assim sem mais nem menos Nossa, que triste Eles estão lastimentando roupas E me deixaram de lado Ah, é? Então tá bom Eu vou dar um mergulho aqui Esse é outro grupo Porque eles são rivais O grupo rival deles é esse aqui Menino Vocês viram o pulo da piscina do moleque? Vem cá Aí agora, vamos lá Bala de canhão, minha senhora Cadê você? Tá muito louca, acho que eles tiveram medo de você Simplesmente Cadê a lida do grupo? Que é pra eu pedir pra entrar no grupo, cara Ela tá lá, experimentando roupas Afinal, o que as patricinhas Fazem com as amigas, né? Experimentar roupas, né? Eu adorei isso, de ter um local só pra eles Aqui, e olha gente Não é a Barbz ali, ó É Não é a Barbz Ai, droga Aqui, ó O negócio da Barbz Como será que ela vai se sentir? Vai, dá uma bala de canhão aí Depois a gente pode escolher roupas pra Barbz, hein gente? Nossa, eu fiz a bala de canhão Que massa Nada por aí ludicamente Vamos ver como é Mas eu posso pedir pra entrar em um grupo com outra pessoa? Deixa eu ver Não, tem que ser com ela Enquanto isso Deixa eu ver Marco polo? Ah, não tem Marco polo Não tem Se encher as tênis Precisa ser amigo pra brincar de marco polo Não tem marco polo Não tem marco polo Pode experimentar roupa, mano Ai, é nesse cara aqui que eu tô atrás Vem, vem, vamos conversar com ele Vamos, vamos, vamos A Barbz é famosa, meu amor Aqui, ela tem um posto, é só a dela Ele também, ele tá confiando Vamos compartilhar a foto Será que é nesse cara que eu tô aqui, meio Vou dar em cima desse cara Eles não querem sair Eu vou perguntar pra ele Vou perguntar sobre carreira Enquanto ela não sai de lá Eu não posso fazer nada Ah, eu posso pedir pra ele Ah, mas não vai dar manchete Ah, não me permitiu entrar Legal, olha o que ela quer fazer Ela quer dar um salto mortal para trás na piscina E pular de ponta na piscina Então vamos lá Se ela quer, a gente faz, né gente Então Se ela quer pular em grupo Olha só Pulo simples Pula de ponta Então já cansado do grupo Eu não quero sair daquele grupo livre Que eles fazem qualquer coisa que eles querem Lá vem o pessoal do grupo rival Ai, já tem gente usando Então vem pra cá Que eu já entrei no grupo Eu posso entrar agora, né Depois eu entro aqui Legal, gente Vamos ficar um pouquinho aqui na piscina Vamos ver se eu consigo Pular da piscina Pulo de ponta Vamos ver Ela chegou já Minha senhora Ele deixou pular na piscina Ô mulher Pulo de ponta Agora vai Eita Conseguiu Vamos tentar outro É... Mortal pra trás Acho que ela não tem habilidade suficiente pra isso não Mas vamos lá, né Cuidado aí Senhora Katrina Olha, ela vai, ela vai, gente Ela vai Ó é Babs, amor Muito bem, Babs Vamos ver outra que ela quer Ela quer o Bola de canhão de novo Estou se divertindo ela Vamos ficar olhando aqui só É Agora ela precisa ir no banheiro Urgentemente Cadê o banheiro? Ela não fechou na calça não, né Olha, ela está limpando o banheiro Que massa Ah, não estão limpando o banheiro não Vocês vão ver o que vai acontecer Vocês vão ver o que vai acontecer agora Eles são os meus primeiros inimigos, né Vamos ver Eles prepararam uma brincadeira Ou quase conseguiram preparar uma brincadeira no banheiro Eles são nossos arques inimigos Então A gente pode brigar com eles Então É contigo mesmo, minha fia Eu posso fazer isso Eita, quebrei os negócios Oba, já começou quebrando as coisas A briga está boa já A briga Descarregar Nossa, o tempo parece que está acabando, gente Zombarra de traje Vamos lá Sua mãe te olhama Está furiosa comigo Vamos brigar É, agora aqui, ó Vamos ser mandados entregantes renegados Misericórdia Briga, 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 briga Briga, 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 briga Vai, Babs, vai Mete o cacete nela, Babs Eu perdi Oh, não Com essa eu vou pra casa Com essa eu vou pra casa Reunião do clube acabou Aí você eu vou pra casa Eu vou pra casa É só uma vergonha, Babs Eu vou ter que treinar, viu Eu vou ter que treinar Seu físico Porque você está Muito fraca Acredito, gente Aperdeu Não esqueça de deixar seu like Pessoal Se ainda tiver o favorito Seus favoritos Se vocês quiserem O like ajuda o vídeo A ficar conhecido no YouTube É só isso mesmo Eu gosto muito Que vocês dão o like Na verdade Bom, voltamos pra casa Eu disse que o vídeo Seria 15 minutos Deixa eu ajeitar aqui O negócio Vamos arrumar os livros Mas tá pra... Ah, tá aqui, ó Tomar uma boa surra Pode deixar um sim Meio atordoado Eu não recomendo Vocês entrarem em brigas Não, tá, gente? Isso aqui é só um jogo Já pode se divertir, né? Tá na briga Vou começar a fazer a Babs Entrar na academia Vocês vão ver Ela vai ter o segundo round ainda Ela tá com fome até Então vamos comer alguma coisa Contratar o provedor Vamos comer um cereal Pra podermos dormir Ok Foi um dia Bem legal A gente já entrou no primeiro grupo Conhecemos a piscina da cidade Ela tá cansada Vamos tirar um cochilo E nós voltamos no próximo episódio De The Sims 4 Juntos a galera com Babs Lamour Atrás do seu companheiro Não só vamos nos divertir Mas também vamos atrás do amor perfeito da Babs É, ela tá atrás do amor A Lamour Então espero vocês no próximo episódio De The Sims 4 Juntos a galera Até lá, pessoal Até o próximo vídeo Gostou do vídeo? Deixe seu like Pra ajudar o canal Compartilhe com os amigos No Facebook E aproveite também Pra se inscrever no canal Pra não perder nenhum vídeo Tchau